Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje vou testar o Burst Wire Pull Smoke. Como já deu para perceber é um tubo de fumo. É de categoria P1. Tem a referência TXF934-4. Diz aqui também SP9036G. Não sei se a duração será de 20 segundos. E a ignição de mais ou menos 5 segundos. E tem 50 gramas de matéria ativa. Importado pela Triple X e produzido na China. Bora então lá testá-lo e ver como é que isto corre. Agora aqui está pessoal, vejam só. Tem aqui então a anilha para puxar. Eu não sei se vai sair fumo por aqui como tem aqui este buraco. Acabou de ter que o mandar assim deitado. E agora vou tentar puxar isto. Aí está. E alça para os dois lados. Que fumarada já. E nem se vê. Muito fixe pessoal. Caralho é bem intenso. Agora já sei que é um fumo de cor verde. E não é não vai dar fumo. Nem se vê aquilo a produzir fumo pessoal. Ficou o meu mal escondido. Mas então achei que é boé. Que top. Ali está a ilha. Consegui vê-lo já. Só adicipar um bocado o fumo que isto fez boé da fumo. Olhem só pessoal. Até deixou aqui marcas no chão. Muito afix. Apesar de não ter dado para ver isto a produzir fumo. Foi mesmo muito top. Foi então este vídeo. Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.